Interessante que o senhor contava um pouco, de uma forma bem resumida acerca da sua trajetória, e uma coisa assim que fica muito latente, é muito claro para nós a influência do seu pai enquanto homem de Deus e a maneira como ele expressava a palavra com paixão, com propriedade e como ele serviu como referencial somado com os professores. E é muito bom, Presbítero Mário, observar justamente isso, a maneira com que os meios de graça atuam para fazer com que pessoas que são importantes para nós se tornem referenciais. E assim, para a glória de Deus eu digo que já há algum tempo eu tenho ouvido de estudantes universitários acerca daquilo que o senhor, por sua vez agora, enquanto professor, tem feito, contribuído na mesma proporção. Sendo um homem piedoso dentro da academia, uma pessoa que tem caminhado com desenvoltura, para a glória de Deus, pelos corredores do saber humano dentro das suas áreas de pesquisa, mas que ao mesmo tempo consegue ainda levar esse conteúdo bíblico, se identificar com a causa do reino. Porque, sobretudo em nossa geração, as estatísticas mostram que isso não é de fato a tônica. Boa parte dos nossos estudantes que professam a fé quando entram na universidade, por entes motivos, eles terminam por abandonar a fé e viver outras experiências. E, segundo as últimas estatísticas, pelo menos 40% são os estudantes que permanecem dentro das universidades ou, após passar por elas, ainda professando uma fé evangélica. Com o senhor, o seu caminhar universitário e depois o seu trabalhar universitário como professor, pelo contrário, sedimentou a sua fé. Exatamente. Eu me dei conta de que, de fato, aquela famosa frase de que não há um só milímetro, um só centímetro deste universo que Cristo não possa reivindicar como dele. A frase famosa do Abraham Kuyper, ele disse que não há um segmento do universo que Cristo não possa reivindicar como sendo seu. Isso inclui, sem dúvida, a universidade. E, neste aspecto, é sempre importante nos lembrarmos de que as universidades surgiram umbilicalmente ligadas à atividade da igreja. Então, hoje tenta-se passar uma ideia absolutamente insustentável de que o conhecimento e a fé são realidades que se excluem reciprocamente. E, consequentemente, o ato de crer pressupusesse uma espécie de suicídio da intelectualidade. O que é um absurdo. A Bíblia diz que, em Cristo, estão escondidos e, ao mesmo tempo, revelados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, não há nenhum conhecimento em nenhuma área da existência que não tenha como substrato, como suporte, a pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. De maneira que, eu penso que a universidade é o lugar em que você pode e deve tanto administrar um conhecimento de excelência e, ao mesmo tempo, que reflita esse conhecimento de excelência o seu inarredável compromisso com aquele que é o fundamento de todo conhecimento, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Perfeito. Me ocorre, Presbítero, que algumas das maiores, das mais festejadas universidades do mundo foram fundadas por pastores, por homens de Deus, para ensinar teologia. Harvard, Yale, Princeton. E, hoje em dia, por exemplo, nós olhamos para um Brasil em que o curso de teologia, grosso modo, não é nem reconhecido pelo MEC. Nossos seminários confeccionais, eles lecionam teologia, mas as nossas universidades, por exemplo, não lecionam porque é como se a teologia não fosse, de fato, uma ciência, algo que tivesse o que oferecer, por exemplo. Talvez produto de gerações outras e eu peguei um pouco disso ainda em que, como o Senhor mencionou, meio que nós precisávamos escolher. Ou você é inteligente ou você é cristão genuíno. Porque havia aquela exegésia equivocada de que a letra mata. As pessoas, elas nos desencorajavam a não caminharmos pelos corredores da academia, por exemplo. E eu creio que o Senhor provavelmente deve ter enfrentado alguma resistência em dado momento, quando tentava ingressar pelo mundo da intelectualidade, para a glória de Deus, não é? E as pessoas, olha, cuidado, Mário, você vai não apragar na fé. Deu para viver isso? Sim, sem dúvida. Essa dicotomia falsa, na realidade, mas que tem produzido muitos impactos negativos na vida de muitas pessoas, ela nasce a partir dessa ideia, a que eu já me referi, de que o pensar, o intelecto humano, ele é incompatível com a fé. Como se o ato de crer fosse, por natureza, um ato que devesse andar de costas para os aspectos da racionalidade. E isso é absolutamente falso. E como o próprio irmão sinalizou, as maiores universidades do mundo, elas foram fundadas por cristãos. Cristãos que eram portadores de intelectos extremamente poderosos e de corações também piedosos. Verdade. Uma demonstração de que uma realidade não se desconecta absolutamente da outra. Eu acho que nós precisamos, na nossa geração, resgatar esses dois componentes que não devem e não podem andar separados. E o jovem que nos escuta, ele tem essa consciência de que ele precisa se dar conta de que Cristo também é o Senhor do conhecimento, em qualquer que seja a área em que ele se manifesta. E muitas vezes eu penso que essa situação de muitos cristãos que, ao adentrarem a vida acadêmica, terminam naufragando na fé, também tem muito a ver com as demandas do coração. Onde é que realmente está o nosso coração? O problema, às vezes, não é nem tanto de natureza racional, de natureza lógica, de natureza cognitiva, mas é, sobretudo, o centro do coração. Onde está o coração é onde vai estar o seu tesouro. Então, muitas vezes, uma falta de uma convicção de fé mais profunda que produz transformação interior termina fazendo com que o ambiente acadêmico, no que ele tem de mais hostil à fé, termine sendo convidativo. No fundo, é convidativo porque está revelando algo que está dentro do coração. Perfeito.